E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de remover Se você gosta de série, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e divulga pros seus amigos Que isso é muito importante e bem já começando dizendo que a Tamara morreu na treta do último episódio Se você não viu, cara, vai lá ver a famosa fábrica de frangassado E cara, o negócio foi tão louco, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara Essas invasões são fodas, na verdade devia, eu devia ter planejado melhor, essa é a grande verdade Porque quando essas naves psíquicas, você consegue planejar o momento em que eles vão te atacar, né Porque é só quando você ataca ela que ela vem pra cima de você E outra coisa, tem que ela destruir ela, inclusive Mas, enfim, né, não tem muito problema, querendo ou não, assentar o pé, se fuder a porra toda, né Esses canhões aí e tudo mais Então, enfim, cara, fazer o que, né A Tamara morreu, vamos ter que lidar com isso Mas existe um agravante muito grave Um agravante muito grave, exatamente A Tamara era uma das principais na parte de cuidar da nossa pecuária e plantação E isso é o principal eixo da nossa colônia, né Querendo ou não, o que a gente faz pra vender, que são as droguinhas lá Passa pela agricultura Os múfalos de carga e tudo mais, né Toda parada de treinamento e tudo mais, ela fazia também Tem outros caras que fazem, a gente não vai ficar sem fazer Porém, vai ficar muito menos eficiente, né Uma pessoa que poderia pegar o lugar dela, pelo menos na parte da agricultura Seria a púrpura, porém, ela é muito velha e tem problema nas costas Se eu não trocar a espinha dorsal dela e botar uma perna biônica ou algo do tipo Eu não vou conseguir fazer ela ter a mesma eficiência que a Tamara Porque a Tamara era uma pessoa que não tinha problema de saúde, certo Ela morreu por sangramento e competência minha Sim, tá Toda morte no jogo é evitável, querendo ou não, né Nem que seja numa visão de longo prazo Você consegue evitar, sim, as mortes no jogo E eu não salvei ela Foi por, tipo assim, botateza mesmo, certo Ela morreu de sangramento Se eu tivesse pegado ela e levado ela no hospital e feito os curativos Eu teria, com certeza, salvado ela Era sangramento, cara Sangramento é, tipo, batata, tá ligado Mas, enfim, fazer o que, né Morreu Foi vacilo? Foi, mas causou uma morte Então, enfim O que a gente vai fazer, então? A gente precisa de encontrar pessoas pra substituir a Tamara Vamos também fazer o curativo em todo mundo Porque tá todo mundo com queimadura Queimadura é um negócio que só gera dor, praticamente Acaba afetando um pouco o movimento de manipulação Mas nada demais Então, no geral, ainda A queimadura não vai causar tantas coisas Imagino eu E, enfim, né Vamos dar o play aqui E também a Moon aqui, por exemplo Tá listada Enfim, eu vou ter que organizar tudo Ainda bem que eu comprei, galera Na verdade, eu não mostrei no último episódio Mas veio um comerciante E eu comprei uma porrada de medicina dele Então, em termos de medicamento A gente tá até bem Nossa, e o Muflo deu à luz, cara Muflozinho, cara Temos só um Muflozinho Nossa, nasceu só um, mano Caralho E, aparentemente, um Muflo morreu Tá, parece que um Muflo Não, mentira Ele só tá resgatando mesmo Mas eu vou ter que recuperar aqui, né, mano Nossa, os meus robôs, velho Vou ter que curar todo mundo Enterrar a Tamara agora, né Mas antes de enterrar ela Eu pretendo tirar os órgãos, obviamente Mas, enfim Fazer o que, cara? É triste, galera Mas acontece, né, mano? Acontece, cara Acontece De qualquer forma Quem que vai fazer os curativos É a Lisa Então, bem Numa forma geral Eles estão em boas mãos, né Na verdade, a Lisa A Lisa, por algum motivo Tá priorizando o tratamento Dos bichos E, mano Pelo amor de Deus Não trate os bichos Enquanto você tem que Humanos pra tratar, tá? Por favor Os bichinhos viram comida Vira Vira alimento e tudo mais Os humanos não Então, enfim Vou tratar a galera aqui Vou dar um corte no vídeo Que querendo ou não vai ser agora Um processo de recuperação Né E depois Vamos tentar achar Plastiaço Pra recuperar a púrpura Que é uma pessoa Que pode substituir a Tamara Na parte da agricultura Isso é muito importante Galera É o seguinte É o seguinte Os efeitos Pós-Tamara Estão sendo sentidos Certo? É... Na verdade Não é só questão Na verdade Da Tamara Realmente a gente Perdeu o fim da miada Totalmente Na parte de produção De comida Né Já que querendo ou não Ficou um tempo Com a galera hospitalizada E tal E querendo ou não Eles não ficaram produzindo nada Durante esse tempo Né E a Tamara Não estando aqui A produção de comida Ficou bem mais lenta também Então o que que acontece É... É óbvio que a gente Vai passar por um período Bem complicado Aqui na parte de comida Minhas comidas estão negativas A tendência aqui Pro que eu estou observando É daqui 3 dias Acabar as comidas Certo? Ainda assim As comidas acabando A gente não vai entrar Numa crise completa Porque ainda tem uns porcos Pra matar Que eu inclusive Já botei pra matar Tem as galinhas aqui ainda Uma porrada Né Principalmente pintinhos Os pintinhos não aproveitam Quase nada E é bem provável Na verdade Que eles vão apodrecer Porque é muito pintinho É muita coisa Pra... Pra... Pra pegar E enfim Morreu tudo de uma vez Né Então é praticamente impossível Aproveitar tudo Mas enfim Estou tentando aproveitar Ao menos E uma coisa também Que eu posso fazer Pra aproveitar melhor Que na verdade Já devia ter feito assim É colocar aqui No... No chão Largar no chão Né Porque senão Os caras nunca vão Toda hora Eles vão ficar pegando Os bagulhos e tal E levando pra lá Enfim Né mano Eu tenho que aproveitar O máximo possível Aqui das galinhas Mas mesmo assim A coisa não tá muito boa Tá Mas Existe uma solução Ok Pra essa crise de comida Que tá Que tá por vir É pelo menos pra evitar ela Uma visão de longo prazo Pra evitar crise E mais mortes Não é mesmo A gente tem muito órgão Ou seja A gente tem realmente Um valor agregado Aqui dentro Muito grande Ah outra coisa A Tamara já foi Enfim né Já foi enterrada Tem mais Quatro túmulos ali Pra gente enterrar Já foram quatro Mas enfim É A gente tem uma porrada De órgão cara Coração Rim Enfim A gente não vai usar isso tudo Né Fígado por exemplo Eu nunca usei mano Tá ligado E o que que eu vou fazer Estômago por exemplo Só um tá bom Tá ligado Não precisa ter vários Eu vou pegar esses Esses bagulho Tá Vou pegar esses órgãos Órgãos sintéticos também Tipo esse rim sintético E tudo mais Vou pegar eles E vou Vender E eu já dei uma olhada A tribo aqui Compra de mim Esses caras também Aparentemente eles compram Também Todas essas Cidades que perto de mim Compram E eu vou vender Essa parada Então enfim Vamos construir aqui Então uma caravana A caravana vai ter que ser Formada por uma pessoa Mano Esse é o problema Tá Aí que é o esquema Porque querendo ou não Fazer uma caravana Né Com uma pessoa só É arriscado É um risco muito grande Porém eu não posso Levar uma porrada de gente Porque a minha colônia Tá fodida Entendeu A minha colônia Está arrebentada Então na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma olhada Pra ver como é que eu posso fazer Sem contar também Que eu não tenho muita comida Pra levar na caravana Eu tenho um bocado aqui De refeição de sobrevivência Mas enfim Minha comida Tá acabando Essa refeição de sobrevivência Tá aqui estocada Dá pra galera que usar Tá ligado Uma coisa que eu posso fazer É o distribuidor de pasta de nutrição Que eu tô quase fazendo Pra pegar comida E fazer a pasta de nutrição Que é mais econômico A pasta de nutrição Ela é mais econômica Do que fazer comida Então enfim É uma opção também Mas vou dar uma olhada aqui Pra ver como é que eu vou fazer Minha caravana Ok Fiz aqui a caravana Inclusive Pela primeira vez Eu vou levar O meu rinoceronte Inclusive com a lisa montada Tá Então vou usar ela de montaria Caso apareça algum bicho E tal Acaba ajudando também E vou levar Três múfilos Porque a minha intenção É comprar comida Seja ela feita Pronta Ou então Crua Se der pra comprar Batata Esses trem Carne eu arrumo Na minha base Com caça e tal O problema é vegetal mesmo Que não vai faltar E além disso Também eu tô levando aqui Não medicina Que tem urto Pelo amor de Deus Tô levando 10 de medicina Caso aconteça alguma treta E as pessoas que estão indo viajar É a lisa e a lenca São pessoas de corpo a corpo Nos combates de viagem Eu acho que a melhor Opção é corpo a corpo Eu equipei inclusive Alguns equipamentos nelas A lenca botou O cinto de proteção A lisa tá com a armadura Completa e tal Capacete avançada e tal E enfim Tô levando 20 comidas Comida pra 7 dias Bastante tempo Na verdade Medicina E um bocado de órgão Certo Na verdade um bocadinho Bom de órgão Certo Tô levando bastante órgão Na verdade eu pensei em levar mais Eu acho que eu vou levar mais um aqui Já que eu tô levando os múfalos Que carrega mais peso Vou levar mais um E enfim Eu acho que tá bom Tá bastante bom Vou vir pra cá Mano é rapidão Na verdade É a primeira cidade aqui do lado Se der pra me comprar Coisa mais boa de comida Eu já vou trazer pra cá Logo de cara Certo Como eu tô usando montaria Eu não sei necessariamente Se vai acelerar o processo Mas uma coisa que seria bom Também de eu fazer É justamente treinar os múfalos Na parte de obediência O que eu tava fazendo Só que sem a támara Vai ficar mais complicado Além disso também Tem algumas galinhas morrendo Porque elas tão incapacitadas de andar E elas não tão conseguindo ir lá Comer Mas não tem problema Tá Pra falar a verdade pra vocês Galera Mano Vamos ser sinceros Esse galinheiro aí Pode ter me dado comida pra caramba E de fato me deu um bocado de comida bom Né Mas cara Nunca me deu uma quantidade considerável de comida Tá entendendo O trabalho que ele te dá é muito maior Muito maior do que a quantidade de comida Você criar múfalo Que nem eu tô fazendo É muito mais negócio Muito mais negócio Do que construir galinha Galinha é uma comida rápida É tipo arroz Entendeu Pouca quantidade Porém muito rápido Já o múfalo É o milho É o milho dos animais Demora pra crescer Demora pra gerar outros Mas dá muita comida Tá ligado Tipo muita comida Além de produzir leite As femininas e tal A galinha também produz ovo Eu tô ligado É bom Mas enfim Acabou que como eu fiz Uma grande de chocadeira Uma grande de chocagem mesmo Os ovos só fertilizando E tal Pra multiplicar rápido Eu não aproveitei muito Essa vantagem dos ovos Porque o ovo realmente compensa Um ovo dá pra fazer uma comida boa E eu tinha uma porrada de galinha Então tipo assim Dá pra fazer um monte de ovo Não fertilizado Mas todos os meus ovos Estavam fertilizados Então Mas tudo bem Tá não tem problema O galinha ainda vai sobreviver Vai recuperar até rápido Tem bastante galinha adulta Já os pintinhos que morreram Os galinhas mesmo Já estão Já estão adultas Já então vai começar Daqui a pouco surge um monte de ovo Comida não falta também mano Se tem uma coisa que eu tenho aqui Nessa minha base É feno Apesar de a gente ter comido um mucado Mas Enfim Vamos esperar então Agora a caravana Chegar lá E vou ver também Se eles vendem pessoas Tá É Que nem a gente A gente viu aqui né Que a gente tinha encontrado A púrpura Que inclusive A gente tem que construir rápido Uma coluna pra ela Pra ela começar A ser mais Eficiente Porque mano A púrpura só tá me dando trabalho Até agora Ela só tá comendo de graça Ela é muito lenta O movimento dela é muito ruim Acabou de ter inspiração Falando Acho que ela tá me ouvindo Aqui criticando ela Acabou de ter inspiração De artística Mas não vai adiantar nada Enfim Não tem muita coisa Que eu posso fazer Pelas galinhas Tá Querendo ou não As galinhas Que tão morrendo agora Vão morrer mesmo Então Vamos só esperar Então a galera chegar Pelo menos todo mundo Recuperou já né A base da minha parte Da defesa já tá quase Toda recuperada O Eduardo já fez Todo o trabalho aqui Uma coisa também Que eu fiz foi Conectar aqui A parte de engenharia Do controlador solar Também que vocês me falaram aí Enfim No geral Já recuperamos Tá Voltamos ao normal Já vou fazer Alguns planejamentos De obra aqui Pra talvez aprimorar Nossa defesa também Com o Eduardo Enfim Já vou começar A pensar nas paradas aqui E outra coisa também É que a gente já recuperou Também a nossa munição De artilharia Então Tá tudo de boa Tudo nos mesmos estoques Timentos a tabra Que nunca vai voltar Infelizmente Galera Só avisando Que eu Acabei fazendo As observações aqui Acabei achando Uma solução talvez Pra nossa crise de alimento Pelo menos uma crise Que pode até ser Que não chegue a crise Falar a verdade Talvez as colheitas Por exemplo De batata Que já estão chegando A salve a gente Mas só tentando evitar Aqui onde a gente Faz folha de fumo A gente tá plantando Folha de fumo Inclusive Tá uma porrada Estocada Eu vou plantar arroz Que cresce rápido No pomar No pomar ainda vai crescer Em dois segundos Temperatura controlada Luz solar artificial E assim que a gente colher Aqui a planta psicóide Eu vou ver se eu consigo Plantar milho Eu vou trocar essas drogas Por comida Tá Eu acho que vai ser mais lucrativo Pelo menos agora Porque eu tenho um monte Estocada Tudo bem que eles Apodrecem rápido Mas tirando esses daqui Que já estão aqui Tem uma porrada Estocada aqui no estoque Então tipo assim Mano Pelo amor de Deus Prioridade é a vida Não a droga Pelo amor de Deus Enfim Então o que eu vou fazer agora Eu vou negociar com os caras Aqui Vamos ver se eles Ai boa Eles compram os meus órgãos Obviamente não é um preço absurdo Até porque a galera Que eu mandei Não é a galera boa De conversa Eles não sabem Vender lá muito bem Não é mesmo Mas enfim Se bem que Se eu não me engano Deixa eu ver aqui A Lisa Se eu não me engano A Lisa ou a Lenka Algum deles aqui Não é tão ruim assim De socializar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui ó A Lenka é nível 8 socializar É tipo assim Tolerável Entende Já é mais ou menos Enfim Vamos comprar então Certo Tem ovo Por exemplo Mano 90 ovos Pra mim galera Tipo É bastante coisa Certo Tipo Bastante coisa Então darei pra eu comprar ovo Leite Mano Tem uma porrada de coisa aqui pra eu comprar Carne Mas carne é meio complicado No caso do tempo que ele estraga Estraga muito rápido Inclusive tem Nossa As refeições embaladas são minhas Mas enfim Tem carne seca Por exemplo Carne seca é um bagulho que Tipo assim É comprar e comer Tá ligado Porque dura muito Muito tempo Então enfim Acho que eu vou tentar comprar Essas paradinhas Vou ver se eu compro também As ervinhas medicinal Aqui dele Certo E uns Não O componente dele está muito caro O componente dele está muito caro Eu também não vou comprar Eu não estou desesperado Tá Vamos com calma Né Vamos com calma Vamos com calma também Que eu não quero falir Ok Vamos com calma Vamos conseguir Vamos conseguir uma grana Aqui ainda com eles Eles vendem outras paradas Se alguém vende Esse urânio Seria tão bom Galera Eu estou precisando de urânio Para construir Lase artificial Para começar A usar os robôs De fato Para fazer pesquisa Comida Por exemplo Essas paradas Mas eu não acho Essa bodega Eu não acho Ninguém vende Tá ok Acabou Está ótimo O comércio aqui Está maravilhoso Só esse tanto de carne seca E ovo Que eu consegui Já está muito bom Para falar a verdade E esse ovo Se eu não me engano Demora quantos dias Para estragar Demora bastante dia 10 dias Demora bastante tempo Então Dá para eu fazer O que eu quero fazer Que é vir aqui primeiro Certo Um dia só Para chegar lá Depois para voltar rapidão Também Então Enfim Vamos para lá Eu quero ver se eles vendem Alguma coisa interessante aqui Vai que eles vendem urânio Para falar a verdade Para vocês Eu não tenho Ah Eles comercializam urânio Mas eu não sei se eles vendem Né Pode ser que Por exemplo Eles comercializam Parte de corpo Mas nem vende Enfim Vamos lá Né Ó Vai Vai Que né Vai que eu dou sorte De achar urânio Independente das circunstâncias Minha caravana Está indo para lá Mas o line Com o scanner Conseguiu encontrar Urânio Tá Finalmente Esse scanner Valeu para alguma coisa Cara Ah Meu Deus Mas ele só conseguiu Também Porque eu não estou fazendo pesquisa Ele parou de fazer pesquisa E começou a pesquisar Minerais Né Botei aqui para procurar urânio E ele achou Aonde ele achou Bem Urânio não está tão longe Porém está Está um bocado longe Né E parece não ter nenhuma ameaça Na verdade Eu aviso o que falou aqui para mim Ele falou assim Ó Pode haver ameaça Mas parece que não tem ameaça Então Enfim Né Pode ser interessante A gente ir lá pegar esse urânio É Diferentemente do aço Por exemplo Que a gente pega em grande quantidade Tipo assim Mil Dois mil Mil de urânio É coisa pra caralho Tá ligado Eu não vou usar mil de urânio Com a perna série inteira Então dá pra gente levar ali Os nossos múfilos Né Pegar o que der ali E mano Ó Chegar o burrai Construir uma porrada de robô Mas enfim Primeiramente eu vou esperar Minha caravana chegar e voltar É 30 dias É um mês É bastante tempo pra ir lá Então Estamos suáveis até Ok Minha caravana chegou Tá E Cara A gente tá indo até bem Na verdade Aqui na minha colônia Veio uns comerciantes aqui Eu acabei comprando um bocado de carne seca Também deles Vendi um bocado de pano Que eu tinha uma porrada Pra esvaziar Outra coisa que eu fiz também Eu mudei os bagulhos dos estoques Pra começar A estocar Arma Arma e roupa Que esteja um pouco mais deteriorada Isso porque Agora a gente tem uns negocinhos De curar né De consertar Tem muita arma velho E muita coisa boa aqui Que daria pra aproveitar Tá ligado Tipo A minha própria armadura de placa de aço Sobra-prima mano Dá pra me aproveitar Tá ligado Se eu levar e estocar ela lá mano Então Pô Óbvio que eu vou tentar estocar elas aqui Pra consertar Mas enfim A questão é a seguinte Vamos vir aqui Não carai O que eu fiz aqui mano Calma aí Para a caravana Tá ok Eu mandei eles pararem Mas na verdade eu não queria fazer isso Não cara Vocês chegaram mano Visitar Exatamente Eles chegaram Cara eles não chegaram Nossa Eles não tinham chegado ainda Eu pensei que eles tinham chegado Caramba Eu previ o futuro cara Eu voltei ao vídeo Pensando que eles tinham chegado Mas enfim Tudo bem Eles tem labrador Labrador é um animal muito bom de ter tá Ele é tão bom quanto O O Ruski Inclusive um dos nossos Rusk A russa Que era a antiga sobrevivente lá Do casal Russo e russa Ela morreu Naquela treta toda lá Mas A outra minha Tá grávida Então Vamos ter mais Ruskies Enfim Tô com a galerinha aqui Vamos ver se eles tem urânio Porra Meu Eles tem urânio Caralho Aí sim Vou pegar Mas eu ainda sim Vou naquela mina Vê lá Qual é o esquema Tem plastiaço Também Vou comprar também Me dá esse plastiaço Aí parceiro Vem pro pai Aqui E vou vender esses rins Vou vender coração Enfim Vou tentar arrancar uma grana Dos caras aqui Tá Deu 3.200 aqui Nossa Inclusive tá pesadaço Moleque Meus caras Tá muito pesado Tipo Tá pesado pra porra Porque é pesado Plastiaço E urânio É pesado Pra caralho Tá Deixa eu ver aqui O que eu posso comprar Em troca Velho Porque né Estamos aqui Deixa eu ver Nossa Lançador de fugaço Apocalíptico Meu Deus É cada coisa Cinto de bomba De fumaça Cara uma porrada de coisa Eu nunca usei Essas paradas Tá ligado O cinto de fumaça Opa Capacete de armadura Potente Boa Apesar de ser Qualidade normal Muito bom Porque é caro De fazer Difícil de fazer Putz Maravilha Pode ser Perfeito Tamo junto então Vou ainda conseguir 2.500 De grana E vambora agora Vambora agora Vai demorar aí 3 dias Mas não tem problema A gente tem comida Pra isso Mano A gente tem comida Pra 35 dias Os ovos que estão aqui Também estão frescos ainda Então não vai dar tempo Foda né Ainda vai demorar um pouquinho Mas Tudo bem mano No menos vai chegar Todo mundo vivo Se não acontecer nenhuma treta No meio do caminho Assim espero Tá Yo 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 Olha só mano Encontramos uma jazida De ouro Cara E ouro é valioso Tá Cada orinha aqui Tem um valor base De 10 mano E é bastante ouro Que eu achei aqui Cara Mano Beleza Além disso também Eu fiz uns comércios Aqui com os cara Vendo roupa Usada Lã Esse estranho Ouro Consegui bastante grana Então a gente já tá com bastante grana E realmente galera A crise de alimento Que eu pensei que ia vir Nunca veio A caça me salvou Tá Matei os nossos porquinhos Aqui que a gente tinha Eu já queria matar eles mesmo Mandei o Barrela E o Lino Que são dois bons caçadores Caçarem animais Por aí Vocês podem ver que tá Cheio de sangue por aí Mano Eu bandei eles pra caçar Já vai ali Alpaca Um monte de bichinha por aí E mano Levantei um monte de carne Do nada Uma porrada E tem um bocado de carne De galinha também Que algumas galinhas ainda morreram E tudo mais Mas já tá de boa Pelo menos As galinhas já Já estão suaves Só tem uma galinha Que tá deitada ainda A outra aqui Que eu não acho Já tá andando Essa aqui ainda não tá não Mas enfim Elas já estão de boa Provavelmente Aqui ó Já estão começando Já a botar ovinhos De novo Mano A gente tinha mais de 80 galinhas Agora a gente tem 21 Caramba Que redução Mas outra coisa Que eu fiz também Foi trocar o concreto Por piso de mármore Porque ele é mais bonito E isso vai melhorar O humor da galera Só por uma questão estética Mesmo Porque eu tô fazendo isso O meu Eduardo tava à toa Ele à toa Ele vai perdendo O nível de construção Então Decidi colocar ele Pra fazer isso também E eu tô precisando De mais madeira Eu tô coletando madeira Provavelmente eu vou expandir Um pouco mais Esse corredor da morte aqui Fazer outros acessos Pra base Com algumas portas também Porque eu tô vendo que Os inimigos Os inimigos não Os NPCs quando vem Minha base Eles estão entrando por aqui Pelo corredor aqui da morte Demora maior tempo Pra eles chegarem aqui Então eu vou arranjar Uma maneira mais fácil De entrar e sair da base E a minha caravana Vai chegar daqui um pouquinho Certo? Daqui a pouquinho Tá chegando A gente vai ter urânio Pra fazer O nosso robozinho Muito bom Muito bom mesmo Tá ok galera Seguinte Apesar de a perda da tábara A perda da tábara A gente tá bem Tá? A gente Enfim Vai superar isso aí E de qualquer forma Muito obrigado A missa todo mundo Tá? Esse vídeo vai ser menor Provavelmente essa semana Os vídeos vão ser um pouco menores Porque aqui em casa Está em obras Então eu vou ter que Gravar todos os vídeos Basicamente à noite Quando não está em obras Então o meu tempo De gravação Vai ser bem curto Então me entendam Por favor Tá? A cada 5 minutos Que vocês veem de vídeo Pra mim Demorar 15 pelo menos Pra gravar Porque tem uns cortes E tal né Então Acaba complicando bastante Então Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal De novo Seus amigos Isso ajuda demais E aí sim meus queridos Muito obrigado a todo mundo Tá? Olha até o próximo episódio O próximo episódio A gente vai construir robozinhos E vai ser da hora Vamos ver Como é que a gente vai fazer Esse robô Falou Até a próxima Fui